Muito bem, então vamos lá. Nesse segundo vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de saúde da mulher, não é? Então, o que é uma mulher saudável? Reparem-se que podem ver umas informações um pouco chocantes aí, tá? Então, uma mulher saudável, não é? Eu vedo, nos seus primeiros 10, 11, 12 anos, é uma mulher que não está preocupada com sexualidade. Mas, a sexualidade da infância no Ayurveda não é tida como uma coisa normal, nem natural, ainda que possa acontecer. A vida sexual no Ayurveda, ela tem, digamos assim, a sua primeira marca na menarca, que é quando a mulher menstrua a primeira vez. Mas a idade fértil, de fato, para o Ayurveda, ela começa a partir dos 16, 17 anos, até prioritariamente seus 25. Então, na Ayurveda, a ideia de gestação acontece até os seus 25 anos de uma maneira ideal. Ah, eu estou com 30! Ah, já fiz 35! Ah, eu estou com 40! Isso é o olhar ideal, tá gente? Vamos com calma. Quer dizer que isso não precisa, em alguma forma, ter considerações contemporâneas em relação ao mundo que a gente vive, essas coisas todas. Mas, dentro do conceito do Ayurveda, a qualidade do óvulo da mulher tem de estar muito mais fresco quando a gente está mais jovem. E quando a gente não está mais jovem, ufa! A gente tem no Ayurveda uma orientação muito forte de melhorar o tecido reprodutivo da mulher, através de Pachacarma e através de Hiraçaya. Ou seja, a gente perde, digamos assim, qualidade improdutiva acentuadamente depois dos 25 anos de idade. Mas isso não quer dizer que você se torna infértil, isso não quer dizer que você vai se tornar incapaz de ter uma gestação. Isso quer dizer que aquela fruta está ficando menos fresca e você vai ter que tomar mais cuidado como você vai preparar aquilo. Porque senão pode azedar mais fácil em termos. E, para isso, é muito importante ter a prática, se vai engravidar depois disso, e fazer programas de desintoxicação dos sistemas profundos que a gente vai falar daqui a pouco. Isso se chama Aratavadato, mas por enquanto eu não quero entrar no Ayurveda em Sancho. Isso vai ver daqui a pouco. Bom, então, o fundamental é entender que no Ayurveda, o processo de menstruação faz parte central da saúde da mulher. O que significa, no momento onde o corpo está precisando fazer uma desintoxicação, no Ayurveda, ele precisa ter tempo e qualidade para se desintoxicar. No Ayurveda, a menstruação não é uma coisa tenebrosa, a menstruação não é uma coisa amaldiçoada, e a menstruação também não é festa sempre livre. Nenhum polo, nem outro. A menstruação é um processo de purgação. Independente se a pessoa está fazendo um viretina, uma diarreia terapêutica, se está fazendo um vaman, se está fazendo um órgão terapêutico, se está fazendo um baste, se é um enema terapêutico, ou se está menstruando, ela está fazendo um processo de purgação terapêutica. Então, essa ideia, assim, ah, porque o sangue da mulher é sagrado, essa ideia que muitas vezes um olhar mais xamânico da coisa tende a... Como é que foi? Outro dia bebeu-se na menstruação, passando um rosto, sei lá. Mas, assim, o ponto é, na perspectiva do Ayurveda, aquilo é um veículo de liberação de toxina. Toxina não no sentido churumbo, etc. e tal, mas toxina no sentido psicológico e metabólico da coisa. Não tem nenhum problema disso, a gente faz cocô todo dia. É a mesma coisa. Mas, a qualidade com que a gente cuida da nossa evacuação, a qualidade com que a gente cuida da nossa excreção na Ayurveda é fundamental para a saúde. Então, o apana que a gente estava fazendo hoje de manhã, que eu estava brincando, né? A roxixi, cocô, sêmen, menstruação em criança, são retirados do nosso corpo por uma parte do vado. E em termos de menstruação? Isso você pode, assim, só aprender isso do curso todo de menstruação, que esse é o ponto central. É importante cultivar um bom apana, válido na menstruação. Entender bem o que é o apana, entender bem como é que ele funciona, como é que ele não funciona, é muito importante. E, nesse sentido, quando você não gosta de menstruar, quando você faz força para não menstruar, quando você tem medo de menstruar, quando você acha feio menstruar, você já está impactando o teu apana vai. da mesma forma como segurar a vontade de fazer xixi atrapalha o nosso sistema fisiológico de liberação e de purgação de água, quando você não tem paz com a tua menstruação, você prejudica o teu sistema reprodutivo. A menstruação, ela pode ser uma renovação do sistema reprodutivo ou ela pode ser um emporcalhamento do sistema reprodutivo. Então, no Ayurveda, a menstruação, ela precisa ter, digamos assim, primazia na tua vida no momento que ela está ali. primazia não significa, assim, hegemonia absoluta, tá? Mas se a pessoa está com a necessidade de ficar mais quieta no dia da menstruação e está se obrigando ou por dinheiro ou por achar que tem ou qualquer coisa assim a não menstruar, isso está danificando no sistema fisiológico importante da mulher. Ok? Da mesma forma como xixi, da mesma forma como cocô, da mesma forma como comer. Essas necessidades fisiológicas fundamentais se escreve Vegas V-E-G-A-S Tem vídeo no YouTube também. Elas são basicamente movimentos do Vata precisando existir. E no caso da menstruação é o movimento da parte do Vata que vai para baixo, o apanavai. Ok? Então, se a gente fica muito tempo sentado e não mexe as pernas, isso machucou a panavai. Se a gente tem, digamos assim, vontade de menstruar, ou seja, o nosso corpo está pedindo para menstruar e a gente fica lá segurando aquilo porque não está com o absorvente ou não sei o que e aí vai encontrar com o garoto e não sei o que, etc. tudo isso está machucando o nosso pulso fisiológico. A principal medicina que existe para uma boa menstruação é respeitar o pulso fisiológico menstruativo e a gente vai sintetizar isso como apanavai. Nesse sentido. A apanavai vai ter outros sentidos dentro do yoga, etc. mas aqui, nesse momento, a gente está fazendo um recorte disso. E a ideia é que sempre que a gente menstrua com saúde, o campo do útero ele fica bem lavado para que um novo ciclo possa acontecer. E como é que é esse ciclo? Primeiro vem Kafa enxaguando esse lugar que está árabe. Depois vem Pita esquentando para que todos os processos de transformação possam acontecer do óvulo se desenvolver. E quando isso não acontece vem o Vata falando não aconteceu nada aperta o reset. Ok? Então, a primeira fase do ciclo feminino é um ciclo mais Kafa que a mulher está ganhando água. Ok? Não significa que ela está com desequilíbrio de Kafa. A segunda fase é um ciclo mais Pita onde o corpo da mulher está mais quente e isso está diminuindo o Kafa. E a terceira fase é a Vata. Eu não estou botando os nomes em sânscrito aqui porque eu acho que isso não é um colóquio digamos entre terapeutas etc. Então, é mais importante a gente pegar o conceito da coisa do que mas aí nos livros dá para ver o nome do Radiacala não sei o que etc. Mas o ponto é que o Vata é quem é o grande responsável pela misturação. É no período do Vata que a gente sangra enquanto a gente está sangrando a gente está no período do Vata. Ok? Então, isso tem uma relação com o estrogênio progesterona e etc. Mas eu também não estou querendo entrar muito aqui no bioquímico da coisa porque a gente não está fazendo isso dentro de um ambiente onde a medicina é o fundamental. Mas os ciclos ainda têm uma correspondência forte entre o ciclo da progesterona do estrogênio e etc. Ok? Isso eu já falei muito mais no A.E.V. aqui, estamos juntos? Estamos acordados? Um pouco. Ok. Mas estamos vivos. Então, a ideia do A.E.V. é que a saúde da mulher envolve menstruar bem e quando não está menstruando isso é um problema. Se sentir afetivamente atendida diante da existência. não só necessariamente diante do marido ou qualquer coisa assim diante da existência de uma forma maior e sentir que ela é capaz de dar vida a novas a novas proporções. Isso a dar vida pode ser de um filho mas pode ser também o aspecto que na energética do Yoga e do Ayurveda a mulher representa mais a energia da lua que é de nutrição e também de fazer com que aquilo se torne fértil enquanto que a energia do homem é mais de penetração e fazer com que aquilo tenha uma ação que tenha um fruto saindo. São duas energias complementares. Shiva, Pardot, o que que seja. Krishna, nada, não importa. Mas o ponto é que a mulher no Ayurveda é bem diferente do homem. e essa mulher que eu estou falando ela não é a pessoa necessariamente que tem uma vagina ou o homem não é necessariamente a pessoa que tem um pênis. A gente está falando aqui muito mais no sentido do masculino e do feminino do que no sentido pura e simplesmente fisiológico da coisa. Porque a energética normalmente associa o masculino ao homem e o feminino à mulher. mas isso não é bem assim e a gente quando estiver falando de outros lá a gente vai ver que existem mulheres muito mátis existem homens muito venos e isso não torna necessariamente a pessoa homossexual e a pessoa homossexual não necessariamente é um problema é uma variação energética que não é necessariamente predominante o tempo todo mas faz parte da natureza. Pelo menos dentro de uma perspectiva mais ampla todos esses processos energéticos ainda têm o seu porquê. Dentro de uma perspectiva fisiológica mais restritiva o Ayurveda tem um monte de consideração em relação a sexo anal sexo oral sexo não papai mamãe então assim o Ayurveda mais clássico se você for pegar ele ele é muito voltado para garantir um bom filho tá então tem que entender também qual é o conceito que aquilo foi colocado por um sentido muito muitas vezes pode parecer machista e também um aspecto de que o Ayurveda ele é uma medicina para nosso sistema espiritual então dentro da espiritualidade tal qual o Ayurveda está inserido no contexto a relação com o divino é uma relação de se aproximar do divino se afastando da matéria tá o tantra de alguma forma isso que a gente chama de tantra no ocidente é se aproximar do divino através da matéria e uma das coisas que tem através da matéria é o sexo mas dentro do Ayurveda o sexo ele tem um papel fisiológico importante de garantir a qualidade de uma estrutura psicológica da gente que é a capacidade de dar criação a novos projetos tanto filhos quanto outros tá então no Ayurveda o chukra dato que é essa capacidade de criação e o aratavadato que é a parte dentro desse tecido improdutivo que é específico as mulheres que tem útero que tem vagina que tem ovário etc tem a função de fazer com que a gente tenha um potencial criativo dentro da gente e esse num certo sentido é o potencial criativo mais divino que a gente tem na nossa fisiologia fora o estado de bem-aventurança que digamos assim é o super refinamento da nossa capacidade mais densa corporal então a gente no Ayurveda tem sete tecidos fisiológicos tem sete estruturas fisiológicas onde o primeiro é um oceano de plasma que a gente vai falar sobre isso já já o segundo é a parte vermelha dentro desse oceano e esses dois a gente forma no geral chama de sangue isso é dentro daquela parte assim que não precisa se preocupar em anotar aqui agora o mais importante vai ser quando a gente vai falar desse tópico então a primeira o oceano de plasma depois a parte vermelha dentro desse oceano que a gente entende como sangue aí a parte muscular a parte adiposa a parte óssea a parte medular nervosa e a parte improdutiva que é o que a gente vai estar falando muito nesse lugar e vai entender a relação entre o plasma esse oceano de matéria-prima e a menstruação ok estamos juntos até aqui estamos bem alguma pergunta então assim se a gente for estudar de uma maneira mais aprofundada tem infinitos detalhes que cabem colocar em cada um desses pontos mas o nosso objetivo aqui é ter uma forma de pensar que ajude vocês a caminhar com vocês mesmos a cada dia e não necessariamente ter um monte de informação enciclopédica você depois tem que ficar perdido procurando um livro nosso objetivo aqui é aprender a pensar para poder ler os livros ou qualquer coisa que seja com uma estrutura fundamental forte e que a gente se sinta seguro em cima dessa estrutura fundamental ok estamos juntos estamos bem ótimo tchau tchau